Item 4, processo 48.523.80.2013.35. Recremento administrativo com vistas a excludente de responsabilidade pelo fornecimento de energia em montantes inferiores aos contratados no contrato de energia de reserva nº 108 de 2010 e requerimento com pedido de medida cautelar com vistas a suspensão dos efeitos da aplicação das cláudulas 5.6 e 14 do CERD-7810, ambos interpostos pela São Fernando Energia 1, limitada. Diretor relator, doutor José Grossi, informo que há pedido de sustentação oral. Trato de análise de dois requerimentos administrativos formulados pela São Fernando Energia 1, limitada. O primeiro pedido trata de excludente de responsabilidade pela não entrega da totalidade de energia no CERD-108 de 2010, no ano de 2013. Enquanto o segundo cuida da medida cautelar para suspender os efeitos punitivos até o julgamento mérito do pleito de excludente de responsabilidade. E no sorteio público realizado em 10 de 2 de 14, fui designado relator para análise do requerimento da medida cautelar interposto pelo agente para obter decisão que determine a CCE utilizar na apuração do valor da penalidade a ser paga pelo agente, em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratado no ano de 2012, a mesma álgebra utilizada nos calcos de penalidade da cláusula 14 do CERD-14, a partir do quarto ler nos termos de despacho 4.266 de 2013. O processo veio à deliberação no colegiado da região ordinária de 14 do 10 de 14, cuja decisão por unanimidade foi consubstanciada no despacho 4.142 de 2014. E naquela oportunidade, visando a economia e a celeridade processuais, bem como evitar o exacerbado formalismo na esfera administrativa, entendi pertinente apreciar os outros dois pedidos acostados nos autos pelo agente, exatamente os mesmos que ora submeto à apreciação do colegiado. Ocorre que a São Fernando NG1 interpôs pedido de reconsideração, alegando a nulidade do despacho 4.142 de 2014, por vício procedimental, uma vez que o primeiro requerimento para o qual foi designado o relator, que trata da medida cautelar no período de 2012, discute a matéria distinta dos outros dois, requerimento administrativo do período de 2013 e medida cautelar do período de 2013, sem guardar qualquer relação entre eles. Assim, por entender que diferentes requerimentos administrativos foram julgados conjuntamente pela ANEL e com substanciado no mesmo despacho, que é o 4.142 de 2014, a São Fernando arguiu que os mesmos deveriam ter sido distribuídos individualmente em sorteio público. Em 17 de novembro de 2014, o período de reconsideração em que o agente requer anulidade do despacho 4.142, foi distribuído a novo relator, que solicitou a manifestação da Procuradoria Federal da ANEL. Em 14 de novembro de 2015, a matéria veio ao colegiado, que decidiu conhecer da provimento parcial, o período de reconsideração anulando os itens 2 e 3 do despacho 4.142 de 2014. O requerimento administrativo e a medida cautelar referente ao período de 2013 foram distribuídos por conexão com base no artigo 4 da norma organizacional 18 e, por força do acaso, a despeito da aleatoriedade do sorteio, andos retornaram à minha relatoria em 10 de 8 de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Rafael Janix, representante da São Fernando Energia 1. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor secretário, bom dia, procurador, bom dia, senhores presentes. Realmente, o processo da medida que trata da excludente responsabilidade do ano de 2013 foi novamente sorteado, anulado no primeiro momento, e novamente sorteado o diretor José Juroza, hoje relator do processo, que o instruiu. Aqui, existem três processos da usina São Fernando Energia 1, pautados para julgamento hoje. Iremos sustentar nesse processo especificamente, já que trata de objeto e pleito distinto, e, conjuntamente, nos itens 5 e 6, apenas uma sustentação para tratar dos outros dois processos, que têm reflexos entre eles. Essa questão é importante, então vou fazer uma ponderação histórica aqui da São Fernando Energia. E, antes de entrar num caso específico da São Fernando Energia, acho relevante fazer apenas uma pequena ponderação do sentido macro, econômico, e relembrar que, alguns anos atrás, o governo havia projetado e implantado diversos projetos e indicações de incentivo ao setor sucro-alcalheiro, no qual vários empreendedores já existentes naquele setor ampliaram seus empreendimentos. Outros novos empreendimentos, outros novos players do mercado sucro-alcalheiro, já sou criado no setor, investiram nessa modalidade, com um incentivo do governo para tanto. Infelizmente, no decorrer dos anos, não se viu a continuidade desse incentivo. Existiram várias decisões governamentais, por diversas razões que eu também não vou entrar no mérito, que alteraram, de maneira substancial, o fator econômico e a situação macroeconômica do setor sucro-alcalheiro no Brasil. Essa questão é importante por quê? Porque a São Fernando Energia é uma usina implantada, na qual um empreendedor que participou do leilão de energia de reserva em 2010, ainda nessa circunstância, no setor sucro-alcalheiro, diferente daquilo existente nos últimos anos. Participou do leilão de energia no 2010. Em 2012, na hora de implantar, em 2011, na hora de iniciar, no final de 2011, para início de 2012, na hora de implantar esse empreendimento, implantou o maior empreendimento da região. É a maior usina termoelétrica, a biomassa daquela região. É uma usina que tem um montante contratado anual de 306 mil megawatts de energia. É uma usina considerável, que movimenta a economia de maneira considerável. Infelizmente, na sua implantação e no seu início de produção, o setor estava alterando, realmente, as circunstâncias econômicas. Aqui, basta também ressaltar, também de uma maneira macro, antes de entrar na situação específica da São Fernando, que, nos últimos anos, dados de associações das usinas do setor sucro-alcalheiro demonstram que mais de 80 empreendimentos foram fechados por questões de problemas econômicos. Os empreendedores que existem hoje no mercado, eles estão não medindo esforços para continuarem, estão se reequilibrando, estão buscando novos investimentos. E, felizmente, hoje você tem uma outra circunstância que se apresenta, por parte do governo, no incentivo ao setor sucro-alcalheiro. E é um setor que, também, de maneira consistente, vem apresentando grande contribuição no planejamento energético e na geração do setor elétrico. A biomassa. No que diz respeito, especificamente, a São Fernando, como bem coloquei, é uma usina termoelétrica biomassa, com um montante considerável de 306.600 MW de energia contratada, uma garantia física de 36 mil, uma potência instalada de 50. É uma usina considerável naquela região, é uma usina de grande monta. Começou a operar no final de 2011, entregando 100% da energia. E, em 2012, que, de fato, ela começou a operar uma usina nova, com uma das maiores tecnologias do setor, atualmente, no Brasil, ela teve um problema sério. Um problema que é de conhecimento da ANEL, um problema de vício oculto no maquinário, um problema que foi discutido, trazido para a Senau em discussões variadas, inclusive, discussões essas que se arrastaram até o ano de 2013, início do ano de 2013, de problema de vício do maquinário. Sem prejuízo a esse problema que foi reconhecido pelas áreas técnicas da ANEL, naquele momento, ficou decidido por essa diretoria, de que não se pode reconhecer que aquelas discussões, aquele vício oculto, seriam algo a ser repassado ao contrato regular. Entendeu-se naquele momento, até por meio do parecer da procuradoria, de que aquilo era um risco do negócio, uma situação que é limitada à circunstância de risco do empreendedor, com o vendedor do maquinário, e dessa forma não foi reconhecida a excluente responsabilidade. Eu digo isso por quê? Porque esse problema sério do maquinário e do vício oculto, trazido para a discussão nacional de conhecimento desde o ano de 2012, impediu que 100% da energia naquele ano tivesse sido entregue, originando, então, apenas 62% do contrato regulado de energia de reserva naquele ano. No início de 2013, na hora que a decisão foi adotada, ficou-se, então, decidido que era necessário a devolução do valor da energia não entregue e mais a penalidade, a aplicação da penalidade correspondente, penalidade comercial. Digo isso por quê? Porque no ano de 2013, a circunstância econômica realmente do mercado era diferente, era bem pior. O empreendimento São Fernando Energia foi obrigado a apresentar pedido de recuperação judicial, como a legislação brasileira assim o permite, para que pudesse renegociar seus prazos, para que pudesse renegociar suas obrigações financeiras, para que pudesse ter tempo para se recuperar e se reequilibrar, num cenário que eu acabei de apontar inicialmente, um cenário complicado para o setor sucro-alcalheiro, onde diversas empresas fecharam suas portas. Ainda assim, a São Fernando continuou operando, teve problemas com o pessoal, teve problema no próprio reconhecimento da recuperação judicial, na aprovação do seu plano econômico, nas negociações e renegociações de contratos de obrigações financeiras, e mesmo assim, no ano de 2013, não mediu esforços para tentar entregar o 100% da energia contratada. Isso aqui, infelizmente, no decorrer do tempo, no início do segundo semestre, ocorreu uma geada, uma geada muito bem noticiada, naquele momento, que infelizmente atingiu de maneira substancial a colheita. Aqui estamos falando de uma colheita gigantesca. Essa geada é tão significativa, que apesar dela ter atingido 20% da biomassa utilizada como combustível, bagaço de cana de açúcar, da UTA São Fernando, estamos falando de 154 mil toneladas de biomassa. perdidas. Além do que do tempo necessário para aproveitamento calorífico daquele combustível, a colheita normalmente é feita em cinco meses, mas ela teve que ser feita de imediato, e ainda assim se perdeu muito combustível. Digo isso por quê? Porque a usina São Fernando, em 2013, atingiu quase 90%. Ficou 1,51% dos 90%. Os 90%, como bem é de ciência dessa diretoria colegiada, tem no contrato comercial a possibilidade de que se eventualmente não for entregue 100% do contrato de energia de reserva, até 10% existe a possibilidade de se devolver o valor da energia. Acima de 10%, inclui-se também naquele montante a penalidade, além do valor de devolução de energia. É importante componderar a questão da geada, porque a geada foi algo absolutamente incomum. Não é uma circunstância climática só. Trouxemos essa questão aqui dentro. A Procuradoria da ANEL se manifestou no sentido de que circunstâncias climáticas aqui não são reconhecidas como excludentes de responsabilidade. Infelizmente, não tivemos oportunidade de poder nos encontrarmos com a área técnica para desenvolver esse assunto, mas essa circunstância climática é absolutamente diferente. É uma circunstância climática atípica. Diversos veículos de comunicação deixaram claro que essa circunstância é atípica. Aqui eu trouxe, inclusive, algumas fotos que demonstram coladas no processo, estão juntadas no processo, que demonstram realmente os efeitos nefastos que aconteceram com essa geada, efeitos prejudiciais e que causaram até 154 mil toneladas a menos de biomassa. para a usina São Fernando no ano de 2013. Aqui o requerimento desse ano de 2013, eu fiz todo esse histórico, esse histórico também serve, senhores diretores, para o processo que será tratado na sequência. De toda forma, é importante esse histórico no ano de 2013 para demonstrar que realmente a geada é um pleito, sim, individual, na qual se pede o reconhecimento do caso atípico da geada e o afastamento desses 11,51%. Estamos falando de 1,51% acima dos 10%. Nesse 11,51%. Como princípio da razoabilidade, uma decisão proporcional. Ainda que assim não entenda o que é possível acontecer, ainda que assim não entenda, que essa diretoria da ANEL, então, possibilite a devolução do valor da energia não entregue no ano sem aplicação da penalidade. porque estamos falando de uma diferença de 1,51%, mas uma diferença muito substancial em valor financeiro quando se aplica a penalidade em cima dos 11,51%. Então, se pede como pedido subsidiário, caso não seja reconhecida a questão atípica da entrega da energia no ano de 2013, então, que se afaste ao menos a penalidade comercial aplicada ao... e prevista no contrato de energia de reserva 108 de 2010 da usina São Fernando. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria analisou o caso por meio do parecer 163 de 2014, tendo opinado pela rejeição do pedido de excludente e responsabilidade da São Fernando Energia, pela não entrega de energia no período de suprimento que findou em janeiro de 2014. A Procuradoria entende que o fator climático é um risco inerente ao negócio explorado pela empresa, a quem cabe gerenciá-lo de modo a não comprometer o cumprimento da obrigação assumida por ela no SER 108 de 2010. Superada a questão de que não foram distribuídos os pedidos de excludente e responsabilidade pela não entrega do contratado no SER 108 de 2010 em 2013, bem como o pedido de providência cautelar para suspender qualquer ação da CCE quanto à liquidação e aplicação de penalidades até a decisão da referida excludente que ensejou a declaração de nulidade dos itens 2 e 3 do despacho 4.142 de 2014, uma vez que tais pedidos também foram julgados por esse relator quando da apreciação do pedido de excludente e responsabilidade para 2012. Mantenho na essência os termos dos votos apresentados na ocasião da reunião pública ordinária realizada em 14 do 10 de 2014. Por outras palavras, a análise do pedido de agonizeração ficou circunscrita à apreciação da questão formal, sem contudo adentrar na análise do mérito e dos pedidos, de forma que retorna a mesma fundamentação que motivou a expedição do despacho 4.142 de 2014. Então, vou pedir licença, vou ler de novo para os senhores, embora que eu já tinha feito naquela oportunidade, mas vou fazer a mesma leitura. Então, no período de excludente e responsabilidade, período de geração 2013, em 27 do 2 de 2014, a São Fernando Energia 1 protocolou o período de excludente e responsabilidade devido às geadas que afetaram a safra de cana-de-açúcar que, segundo o alegado, impossibilitara a entrega da energia prevista no CER 108-2010, referente ao período de geração 2013. Repete-se aqui, ainda que por outra motivação, ocorrida em 2012. Registe que a requerente, quando alegou a quebra do equipamento, havia requerido a compensação de montanha de receita fixa recebido sem a correspondente entrega de energia em 2012, com os valores da receita fixa a serem recebidos nos meses correspondentes ao período de suprimento 2013, de modo a preservar o equilíbrio financeiro do contrato. Sem ser eventualmente concedido, não teria cumprido. em 13 de 4 de 2013, foi deferido o pleito de recuperação judicial da empresa São Fernando Energia 1, em consequência, segundo a referente, o crédito da CCE no montante originário de quase R$ 29 milhões, relativo à devolução de receita fixa, acrescido os encargos contratuais, incluindo a penalidade decorrendo a aplicação do contador J, encontra-se entre os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial. Em razão do novo pedido de escuridão de responsabilidade, a então 100 solicitou aparecer à Procuradoria Federal acerca do pleito formulado pelo agente de geração que, alegando eventos alheios ao seu controle, queda na produção na cana de açúcar, ficou impossibilitado de gerar energia em montantes suficientes para honrar o CER 108-2010, no período de geração de 2013, tal como ocorreu em 2012. Alega requerente que, em tese, estaria sujeito à obrigação de ressarcimento do montante de receita fixa recebido, para o qual não houve a correspondência entregue de energia e a sua majoração pela aplicação da penalidade compreendida pelo componente J, incidente quando a energia não é fornecida é superior a 10% da energia contratada no período de apuração estabelecida na cláusula 14 do CER 108-2010. Para se desobrigar do compromisso contratual a empresa requer primeiro, reconhecimento de eventos relatados para fim de excludentes de responsabilidade pelo fornecimento de energia em montantes inferior ao contratado no CER 108-2010. O afastamento da aplicação das penalidades previsto na cláusula 14 do CER 108-2010, penalidade, essa já considerada o eliminado, considerando eliminando o do contador J, realizado pela diretoria da ANEL por meio da resolução 600-2014. Afastamento de qualquer processo pela CCE em decorrência da geração de menor pela UTE de São Fernando 1, incluindo o eventual processo de ligamento e a penalidade de 10% que trata o artigo 10º da resolução 452-2011, conforme regulamentado nas regras de comercialização relativas à penalidade de entrega de energia de reserva, versão 2013-1.0, aprovado pela resolução 533-2013. A Procuradoria Federal examinou o pedido de excludente de responsabilidade formulado pela UTE São Fernando 1, revia aparecer 163-2014, opinou pela não caracterização de excludente de responsabilidade pela não entrega de energia no período de suprimento que findou em janeiro de 2014, cabendo exigir da requerente o ressarcimento com a incidência do contador J, previsto na cláusula 14 do CER 108-2010, observadas as alterações promovidas pela resolução 614. Ao concluir pela não caracterização da excludente de responsabilidade pela aplicação da cláusula 14, a Procuradoria Federal destacou que a ocorrência de geadas é risco climático inerente ao negócio explorado pelo gerador e deve ser por ele gerenciado, conforme bem disse agora há pouco o nosso Procurador Federal. Obrigação que deixa de ser cumprida por razão pessoal do devedor não configura caso fortuito ou de força maior. Segundo o parecer, a alegada impossibilidade de utilização do mecanismo de exceção de energia não afasta a responsabilidade do vendedor pela não entrega do que foi avançado, assim como não restou configurada a desarroabilidade e desproporcionalidade da incidência do contador J. Do exposto e com amparo no parecer 163 da Procuradoria em caminho pelo não provimento do pedido excludente de responsabilidade cabendo exigir da requerente o ressarcimento com a incidência do contador J. Previsto na cláusula 14 do CER 108 observadas as alterações promovidas pela resolução 600. Vale mencionar que no pedido de consideração interposto em 6 de 11 de 14 a requerente alegou o vício de motivação por entender que não houve fundamentação na decisão que afastou a hipótese de excludente de responsabilidade. No ponto, o relator do pedido de reconsideração refutou a alegação do agente uma vez que houve remissão à fundamentação constando parecer 163 destacando que a base para a anulação do item 2 do despacho 4.142.14 não decorreu de alegado vício de motivação mas de mera falha procedimental portanto, mantém o encaminhamento supra com base na fundamentação e conclusão do referido parecer. Quanto ao pedido de medida cautelar posteriormente retirado o processo de pauta em 22 de 4 de 14 a empresa São Fernando 1 protocolou o pedido de medida cautelar com vista à suspensão dos efeitos da aplicação das clausas 5.6 e 14 do CER 108 2010. Vale mencionar que por meio do espaço 1.386 de 14 o diretor-geral declarou-se incompetente para análise do pedido de providência cautelar formulado pela São Fernando 1 por não se encontrar caracterizada e pós-de competentes prevista no artigo 47 parágrafo 1º da resolução 273 de 2007 e encaminhou recolhimento à consideração do colegiado o que se materializa na presente sessão. No pedido o agente requereu submeter o assunto à apreciação da diretoria concedendo-se com fundamento no poder geral de cautela e diante da presença dos requisitos necessários para tanto medida cautelar para determinar a suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação de penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CER 108 de 2010 incluindo a instauração de processos de ligamento pela CCE até o julgamento final do pedido excludente de responsabilidade. Nas suas razões a São Fernando 1 alega que o pedido excludente de responsabilidade interposto em fevereiro de 2014 ainda não foi objeto da liberação. A requerente alega que por meio do despacho 6663 e 14 a então SEM determinou a CCE para que na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva a CCE atribua o valor zero ao acrônimo QANGJNV que na verdade quer dizer o que? Quantidade anual de energia não gerada involuntariamente em megawatt ou hora prevista na cláusula 14 do CER para o ano de apuração 2013 da UTS São Fernando 1 destaca ainda que nos termos do despacho 663 e 14 a São Fernando corre o risco de ser penalizado no âmbito da CCE antes mesmo de ter seu prefeito de excludente responsabilidade como consequência da aplicação do referido despacho a São Fernando questionou a retenção de sua receita no mês de março 14 no valor de pouco mais de 4 milhões além do aporte de garantia financeira no valor de 2 milhões de 339 mil reais em abril de 14 a afirmativa resta superada diante do encaminhamento ou hora proposto de não provimento do pedido excludente de responsabilidade interposto em fevereiro de 14 pelo exposto voto pela perda do objeto da medida cautelar interposto pela São Fernando não havendo na esfera administrativa que se falar em suspensão de qualquer procedimento da liquidação da CCE e da aplicação de penalidade com base nas clases 5.6 14 do CER 108 2010 incluindo a continuidade do processo de desligamento pela CCE uma vez julgado em procedente de responsabilidade quanto ao cumprimento da decisão judicial em 9 de junho de 14 a CCE informou a ANEL que em 26 de maio de 14 foi intimada em decisão do juiz da 5ª vara civil da comarca de Dourados MS no saldo da ação cautelar que assim determinou que não faça o desligamento da São Fernando Energia 1 do sistema que interliga referida a empresa a rede de captação e distribuição de energia a nível nacional ou seja não efetua o descadastramento das recuperandas e caso tenha realizado tal suspensão que restabeleça de imediato a decisão esta do mesmo teor já proferida na página 4141 três últimas linhas e faça pagamento da importância de pouco mais de 7 milhões a autora atida de reembolso pois já ultrapassada a data de 21 de maio de 14 na qual a autora informou que seria retida a segunda parcela esta de pouco mais de 2 milhões e 300 totalizando os 7 milhões de 200 e 2 não faça o cancelamento do contrato em virtude da decisão judicial o conselho administrativo da CCE em sua reunião de número 736 de 2014 deliberou pela adoção dos seguintes providências operacionais primeiro inserção de ajustes via mecanismo auxiliar de cálculo nos termos do artigo 49 da convenção de comercialização de energia elétrica na contabilização de energia de reserva referente ao mês de maio de 2014 a fim de efetuar a devolução a gente do valor solicitado de pouco mais de 7 milhões valor esse referente à aplicação de penalidade pela não entrega de energia ao agente UTE São Fernando no ano 2013 retido pela CCE 2 efetuar os estornos em cargos multa juros de atualização monetária calculados em virtude dos valores apurados para UTE São Fernando 1 na contabilização de energia na reserva no mês de maio 14 exclusivamente em relação aos valores suspensos em virtude da decisão judicial c que os procedimentos de desligamento do agente do UTE São Fernando instaurado exclusivamente em virtude do não pagamento da liquidação de energia de reserva no mês de março a qual por sua relação com a penalidade suspensa judicialmente deverá ser cancelado d que o montante de pouco mais de 7 milhões calculado a tida de penalidade pela não entrega de energia ressarcimento do agente UTE São Fernando no ano 2013 permaneça com a exigibilidade suspensa devendo a subpreendência adotar as medidas necessárias visando a habilitação barra cobrança de referidos valores conforme a estratégia processual e por último envio da comunicação aos agentes envolvidos e ao poder judiciário informando as medidas adotadas no cumprimento judicial como se vê no plano administrativo não mais o que discutir quanto a não entrega de energia pelo agente UTE São Fernando tanto para o ano 2012 quanto para o ano 2013 portanto encontro-se esgotado a discussão a respeito da aplicação da perenidade por insuficiência de entrega de energia estabelecida no CER vinculada UTE São Fernando que se mostra devida por conta do desempenho da usina ao longo do primeiro e do segundo ano contratual respectivamente em 2012 e 2013 e as penalidades devem ser aplicadas segundo os critérios definidos no respectivo contrato sem qualquer ajuste restando apenas o deslinde da questão judicial para que a CSA venha a retomar ações cabíveis tanto na relação às cláusas do CER 108 2010 quanto ao procedimento de desligamento da CSA a propósito vale citar a existência de outros requerimentos administrativos interposto pela São Fernando Energia 1 e em 12 de março de 15 no âmbito do processo 48 515 33 de 2015 e 1999 também sob minha relatoria o agente requereu que o pagamento dos valores devido em razão da não entrega de energia em 2014 fosse realizado mediante a retenção parcial de sua receita fixa do ano 2015 solicitou medida calcutelar visando a suspensão dos efeitos oriundos do processo de desligamento instaurado pela CSA em 16 de junho de 2005 na reunião de número 806 o conselho de administração da CSA decidiu pelo desligamento do agente São Fernando 1 a partir de 1º de julho de 2015 em 30 de junho de 2015 por meio do disparo de 1143 de 15 a NEL decidiu conhecer do pedido medida cautelar para determinar a CSA a suspensão dos efeitos do processo de desligamento requerente até o julgamento do mérito do requerimento administrativo de compensação de débito de análise pela NEL e o desligamento da questão foi objeto do pedido de impugnação constando o processo 48 532 04 2015 82 também sobre minha relatoria em síntese quanto ao pedido interposto pela São Fernando do Energia 1 em 27 de 2 de 14 em caminho pelo não provimento do pedido de estudante de responsabilidade cabendo exigir da requerente o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do OCEAR observadas as alterações promovidas pela resolução 614 e quanto ao pedido interposto em 22 de 4 de 14 em caminho pela perda de objeto de medida cautelar não havendo na esfera administrativa que se falar em suspensão de qualquer procedimento na liquidação da CCE e da aplicação de penalidade com brase nas cláusulas 5.6 e 14 do CERD 108 e 10 incluindo a instauração de processos de ligamento pela CCE uma vez julgado em procedente o pedido excludente de responsabilidade diante do exposto do processo 48.523.80 2013 35 voto pelo não provimento do pedido excludente de responsabilidade interposto pela São Fernando Energia 1 em 22 de 4 de 14 cabendo exigir da requerente o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do CERD 108 e 10 observadas alterações promovidas pela resolução 614 e pela perda de objeto da medida cautelar interposta em 22 de 4 de 14 diante da improcedência do pedido de excludente de responsabilidade pela não entrega da totalidade de energia do CERD 108 de 10 no ano de 2013 não havendo na esfera administrativa que se falar em suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação de penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CERD 108 de 2010 é o voto em discussão em votação com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator proclamo que a diretoria decidiu pelo não provimento de pedido de excludente de responsabilidade interposto pela São Fernando Energia 1 limitada em 27 de fevereiro de 2014 cabendo exigir da requerente o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do CERD 108 de 2010 observadas as alterações promovidas pela resolução 600 de 2014 e pela perda de objeto da medida cautelar interposta em 22 de abril de 2014 diante da improcedência do pedido de excludente de responsabilidade pela não entrega da totalidade de energia do CERD 108 2010 no ano de 2013 não havendo na esfera administrativa que se falarem suspensão de qualquer procedimento de liquidação no âmbito da CCE e de aplicação de penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CERD 108 próximo item do CERD